Não consigo ir além do teu olhar, o que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Não consigo ir além do teu olhar, o que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Não consigo ir além do teu olhar, o que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Não consigo ir além do teu olhar, o que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Não consigo ir além do teu olhar, o que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Não consigo ir além do teu olhar, o que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Não consigo ir além do teu olhar, o que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Não consigo ir além do teu olhar, o que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Não consigo ir além do teu olhar, o que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Não consigo ir além do teu olhar. Não consigo ir além do teu olhar. Tchau, tchau.